Vamos imaginar que a sua depressão nunca passe, ou do seu companheiro, ou de um familiar. É possível viver com depressão? É possível ter uma vida bacana ainda assim? E é possível que ela nunca passe mesmo? Eu sou o Júlio, fundador e psicólogo aqui na Eureka, e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como viver com depressão, se é possível aliviar os sintomas, como ajudar alguém com depressão e 4 dicas pra ajudar você a tirar os sintomas. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. A gente estima pelas estatísticas que uma em cada quatro pessoas vai desenvolver depressão em algum momento da sua vida. A depressão, além disso, é uma das principais causas de suicídio, então não se engane, é sim uma doença letal. Mas quais são os sintomas da depressão? Como se comporta uma pessoa com depressão? A psicologia vai entender que é preciso que pelo menos quatro desses nove sintomas que eu já vou listar estejam presentes por um período de duas semanas pra gente considerar que a pessoa está com depressão. Então fica ligado porque não é porque aconteceu ontem ou nos últimos dois dias que você está com depressão, certo? Tem que estar presente por pelo menos duas semanas. Alguns desses sintomas são mudanças bruscas do apetite, então você tem mais fome do que tinha antes, você tem menos fome do que tinha antes, você engorda sem nenhuma explicação ou emagrece sem estar fazendo nenhum tipo de regime. Basicamente, o seu físico mudou, o seu apetite mudou em função da doença. Você tem uma sensação de desconexão com a realidade, pensamentos de culpa, de que você não serve pra nada, atividades que antes davam muito prazer pra você e que eram super importantes pra você, já não são mais. Então os hobbies perdem a graça, sair com os amigos muitas vezes perde a graça. Pensamentos de morte, de que seria melhor não estar vivo, ou até mesmo, quem sabe, tirar a própria vida, começam a aparecer. Um movimento mais lento, uma certa dificuldade de raciocinar e de se mexer como se você estivesse de alguma maneira embriagado. Alterações no seu sono, você dorme demais, dorme de menos. Aquela insônia de dificuldade de pegar no sono, ou quem sabe a insônia de acordar no meio da noite, ou até mesmo acordar muito cedo de manhã e não conseguir voltar a dormir. Ou o oposto ainda, não consegue sair da cama, dorme por muito mais tempo do que costumava. Uma sensação de vazio presente o tempo todo. Muita tristeza, altos níveis de irritabilidade, coisas pequenas tiram você do sério. Esse sintoma é especialmente comum em homens, que às vezes tem mais dificuldade de demonstrar tristeza, mas que demonstram muita irritação quando estão depressivos. Se quatro dessas características estiverem presentes, fica atento, não deixa de procurar um psicólogo ou um psiquiatra pra ver se você tá com depressão. Mas mesmo que você não feche os critérios, a verdade é que você não precisa viver com esses sintomas e dá pra tratar, mesmo que eles não cheguem ao nível de uma depressão, pra você ter uma vida mais feliz, mais bacana. Então o nosso como viver com depressão é mais um como construir uma vida em que você não só trata depressão, se você estiver com depressão, mas que você consegue estar mais feliz, estar mais engajado e, seguindo essas regras, estar mais protegido de que uma depressão venha a aparecer. E a primeira dica é não se acostume com a depressão. Procure implementar essas técnicas e atendimento psicológico se você achar que é o caso. É muito comum que a gente lá pelas tantas se acostume com um estado mais triste, mais desconectado ou até mesmo mais cansado no nosso dia a dia. Isso, por si só, é muito perigoso, porque você está basicamente empurrando com a barriga e não está procurando reverter a sua forma de viver, a sua forma de ver o mundo, até que a situação fique insustentável. Nessa nossa série sobre depressão, a gente está falando muito sobre distimia e talvez seja o seu caso. A distimia é um humor mais baixo, menos feliz, como uma característica que você tem o tempo todo. E ela é um fator de risco muito grande para desenvolver, sim, uma depressão mais severa. Mas a verdade é que mesmo a distimia, assim como a depressão, pode ser tratada e pode levar você a ter uma vida bem melhor, caso você siga algumas dicas. Procurar tratamento psicológico, mesmo que você não feche os critérios, é a primeira delas. Porque um psicólogo vai ajudar você a construir os hábitos, as técnicas para lidar com pensamentos, memórias do passado, sensações e situações difíceis da sua vida, para você também reencontrar o que é importante e se aproximar de uma vida que enche você de alegria e que, ok, tem momentos de tristeza, tem momentos de dificuldade, mas que como um todo aproxima você do que ou de quem é importante para você. A segunda dica é compartilhar as suas emoções de uma maneira construtiva. Não é simplesmente migrar para reclamar de tudo que você sente ou jogar todo o peso da sua felicidade nas outras pessoas. Mas é sim saber comunicar que você ficou chateado por uma situação ou como você está se sentindo, até para outra pessoa não interpretar errado a sua maneira de agir ou como você está. E, ao melhorar a sua comunicação e compartilhar, permitir que os outros façam duas coisas. Primeiro, entendam o estado em que você está. E, segundo, possam oferecer ajuda e dar feedback para você. Porque quando a gente deixa de comunicar como a gente se sente e evita, às vezes, o confronto ou desgaste, a gente acaba gerando uma situação que, no longo prazo, é cada vez mais insustentável. Por você não estar comentando, que você não gosta, que o seu familiar diga esse tipo de coisa X para você, ele vai dizer mais, ele vai entender que é normal dizer isso, que para você está tranquilo, quando na verdade não está. Então, quanto antes a gente para a bola de neve que está virando uma avalanche, quanto antes você começa a tratar a sua depressão, por exemplo, ou comunica como você está se sentindo, antes você consegue reverter tudo isso. A terceira e a quarta dica vão ter tudo a ver com algo que a gente repete sempre na Eureka, que é, a sua depressão não existe só na sua mente ou no seu coração, ela existe no seu corpo. A gente tem as nossas emoções e os nossos pensamentos ligados a como está a nossa fisiologia, a nossa saúde física, o nosso cansaço. Então, a terceira dica é, busque dormir bem. Regular o seu ciclo do sono é essencial, de verdade, para regular todos os hormônios e neurotransmissores que estão envolvidos em uma depressão. Você, por exemplo, para acordar, utiliza o mesmo hormônio produzido, por óbvio, pelo seu organismo chamado cortisol, que aparece em momentos em que você está com altíssima ansiedade. Então, se você não dormiu o suficiente, o seu cortisol fica mais alto para manter você desperto, mantém você ansioso, e mais difícil fica se sentir bem no dia a dia, mais aberto você fica a desenvolver uma depressão. Então, garantir que você está dormindo o número de horas que para o seu organismo é necessário, e isso pode variar de 4 a 12 horas, mas a maioria das pessoas fica entre 6 e 10, digamos assim, com qualidade, seguindo um protocolo de higiene do sono, para o seu sono ser bom, fazendo um relaxamento antes de dormir, acessando o Durmazem.com, que é o site de controle de sono da Eureka, vai ser uma das grandes dicas para o seu organismo estar bem e não estar tão suscetível à depressão, estar mais disposto e mais alegre. E a quarta dica, que tem tudo a ver com o seu corpo também, é praticar exercício físico. Pesquisa e mais pesquisa em psicologia demonstra que ter uma atividade física regular é talvez o melhor remédio natural para a depressão e para melhorar o seu humor e o seu bem-estar em geral. E aqui a gente não está falando de fazer exercício pesado, ir para a academia todos os dias pelo menos uma hora e meia, cansar até não aguentar mais. A gente está falando de qualquer exercício a mais do que o que você faz hoje. O mais importante de tudo é a consistência, é garantir que você está fazendo com regularidade algum exercício. E esse exercício pode ser caminhar na volta da quadra ou dentro de casa mesmo, subir e descer as escadas, dançar se você gosta de dançar, ir na academia se você prefere, fazer um pilates, qualquer mesmo exercício é melhor do que nenhum exercício. E à medida em que a gente aumenta a quantidade de exercícios, mais benefício a gente vai tirando dessa prática. Tá bem, Júlio, eu entendo tudo isso, mas eu não tenho forças para lidar com os meus pensamentos e com os meus sentimentos sobre depressão. É muito difícil. Calma, é super comum que as pessoas se sintam assim diante de uma depressão. É realmente um transtorno muito complicado e que nos coloca num ciclo de ter cada vez menos vontade de interagir com a vida, ver nossos amigos, fazer exercício, o que nos leva a ter menos reforço e sensação de dever cumprido no dia a dia e ficar mais triste e ter menos vontade. Então é um ciclo vicioso muito complicado. Mas existem sim formas de lidar com os pensamentos e sentimentos para conseguir botar de pé de novo uma rotina anti-depressão. E o primeiro desses pensamentos e sentimentos que precisam ser vencidos é não quero sair de casa. Na depressão, muitas vezes, a gente perde toda a vontade de fazer qualquer coisa. E como a gente está muito acostumado a agir de dentro para fora, ou seja, sentir a vontade de falar com um amigo e ligar para ele, sentir a vontade de trabalhar e sair de casa para o trabalho, sentir a vontade de fazer exercício e fazer exercício, a gente muitas vezes respeita essa não vontade de sair de casa e fica em casa. O problema é que ao fazer isso, a gente não entra em contato com as pessoas que estão fora da nossa casa, a gente não faz as atividades que são importantes para a gente se engajar na vida e fica ainda mais depressivo. Para vencer esse pensamento, o segredo é fazer só um pouquinho do que você gostaria. Então, se sair de casa está muito difícil, vai até a esquina da sua casa só. Dá um passo para fora. Se fazer um relatório enorme do trabalho está complicado, se compromete a trabalhar por três minutos no relatório. Se você não aguentar mais depois, você pode parar. Transforma num micropasso a tarefa grande que você tem para fazer. E entende que é importante agir mesmo sem ter vontade. Agir de fora para dentro. Para você, aos poucos, se reconectar com a vida. O segundo pensamento que aparece muito é ficar buscando as razões para estar deprimido. Então, você fica remoendo o passado, remoendo tudo que deu errado, na tentativa de descobrir onde foi que começou, qual foi a causa da sua depressão. E a verdade é que descobrir a causa não é tão importante quanto tratar os sintomas. Diferente de uma gripe, que quando você descobre que é um vírus ou é uma infecção, faz sentido tentar tratar a causa ou só curar os sintomas. Na depressão, causa e sintoma se misturam nesse ciclo vicioso. Então, não vale tanto a pena ficar remoendo o passado, tentando descobrir o que aconteceu. Vale a pena sim lidar com como você está se sentindo agora e voltar a se envolver com a vida. Para de tentar achar a causa e voltar a fazer um passinho de cada vez na direção das coisas que são importantes para você. Outro pensamento que aparece muito é Ah, eu vou me afastar de todo mundo, eu não estou legal para não contaminar a galera com a minha tristeza. E aí você se recolhe, fica em casa e se afasta de tudo e todos que são importantes para você. Uma das principais causas de depressão na terceira idade, e para muitas pessoas, é justamente essa. Isolamento social. Nós somos animais sociais, o ser humano precisa de outras pessoas para ser feliz, para se sentir realizado. Então, faz um esforço, age de fora para dentro e manda um WhatsApp, que seja para os amigos que são importantes para você. Lembra aquele meme que vocês sempre riam e enviam? Liga, fala pelo telefone se você está com dificuldade de sair de casa. Busca as pessoas e o contato humano para reacender esse senso de pertencer e de ter um impacto na vida das pessoas. E você pode até mesmo, se achar que é benéfico, explicar que você não está no melhor momento, mas que você está afim sim de estar ali perto, de rir um pouco, de conversar, e coloca a sua conversa na outra pessoa. Busque entender tudo o que está acontecendo na vida dela. Conhecer, saber das novidades, o que está acontecendo, e tira o foco de você, para não remoer a depressão, para não remoer todas essas coisas. Dá um tempo de qualidade, uma atenção de qualidade para os seus amigos, para as pessoas que são importantes. Assim, você não fica o tempo todo contando como a sua vida está ruim, não está tão legal, e ainda de quebra aprende coisas boas sobre as pessoas à sua volta. O quarto pensamento que aparece muito é minhas metas são banais. E aí entra muito de comparação social também. É, você entra num ciclo de depressão, de repente tudo que você fazia, que era muito fácil, está muito difícil para fazer. Você vai falar com seus amigos, eles contam como eles estão se dando bem na faculdade, no trabalho ou na vida pessoal, e você fica com aquela sensação de, ih, nem vou contar que a minha meta é só sair da cama hoje, porque isso parece banal. Não, calma. Assim como, num determinado momento da sua vida, é possível que coisas muito difíceis tenham parecido muito fáceis para você, num momento de depressão, a gente tem que entender que, mesmo que pareceu fácil em outros momentos, ou que pareceria fácil para alguém próximo, não é fácil. Pensa só, falar chinês, por exemplo, para alguém que nasceu numa família chinesa, cresceu na China, estudou chinês a vida inteira, é hiper fácil. Agora, para a gente brasileiro, pronunciar uma frasezinha que seja um que é bom dia em chinês, já é fantástico. Garanto que eu pronunciei errado aqui, mas é um passo na direção correta. Então, quando você está depressivo, não se preocupa, tá? Ter metas pequenas é natural, e elas não são pequenas para o momento que você está. Seguir essas metas pequenas, aparentemente pequenas, e ir batendo elas para poder ter metas cada vez maiores, é o caminho certo para você não se comprometer a fazer algo gigante num momento difícil da sua vida e só se frustrar. Então, fica tranquilo que metas banais, não banais, como a gente viu, são essenciais para o caminho de sair da depressão. O outro pensamento que aparece muito, que eu sinto que causa um dano enorme para as pessoas, é eu sou uma pessoa fraca. Depressão é coisa para gente fraca, é frescura. Infelizmente, na nossa sociedade ainda tem muita gente que pensa isso, e ainda tem muita gente que diz isso e conteúdo sobre isso na internet. A depressão é uma doença, tá? Ela é um transtorno. É como se você tivesse, de repente, pegou uma infecção grave. Ela é muito complicada de lidar e ela ataca todo mundo, independente de idade, cor, sexo, classe social, procedência, e o que quer que seja. Ninguém está livre de desenvolver uma depressão, tá? É super natural. Hoje, a depressão é a doença mais incapacitante, que mais afasta as pessoas do trabalho no planeta. Então, não se sinta culpado. Assim como essa situação que você, ou seu familiar, ou alguém importante para você está, tem milhões de outras pessoas e bilhões de pessoas vão desenvolver depressão ao longo da vida. Você não é uma pessoa fraca, você é só uma pessoa que está com depressão. E o lindo da depressão é que ela é o transtorno mais tratável da psicologia. A gente tem ao nosso dispor muitas ferramentas e tratamentos para ajudar você a sair dessa. Então, não desiste. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra e trata essa depressão. E o sexto pensamento que aparece muitas vezes é preciso tomar mais remédios. E aqui a gente tem que ter um cuidado, porque remédio é sim, em muitos casos, parte importante de lidar com uma depressão. O que a gente quer trazer aqui não é que você não precisa tomar remédio nunca, que remédio é ruim. Não, remédio muitas vezes vai ter efeitos colaterais, mas vale muito a pena, especialmente em momentos difíceis, combinar com o seu psicólogo e com o seu psiquiatra, de tomar remédio sim para voltar a estar em um estado um pouquinho melhor e se beneficiar mais da psicoterapia. A verdade é que você não precisa tomar mais remédios. Você precisa tomar o remédio certo. E se precisar, mas entender que remédio pode sim ser algo super útil no seu tratamento. E aqui vale lembrar que o seu psiquiatra precisa saber se você está tendo um efeito colateral que você não quer, que está atrapalhando muito o seu remédio, se você está engordando demais, está ficando sonolento, devagar, enfim. Avisa para ele. Inclusive, avisa se não está funcionando. Remédio psiquiátrico é algo que a gente precisa estar sempre ajustando com os nossos clientes e com os psiquiatras para garantir que vai ficar tudo bem. Ok, Júlio, depois de todas essas dicas, é possível viver bem mesmo tendo depressão? É possível. É realmente possível. Mas você não precisa nem ter depressão. Você pode fazer o tratamento e conseguir viver uma vida livre de depressão. Uma das coisas que eu sempre digo que são positivas da depressão é que ela muitas vezes nos faz parar e analisar a nossa vida. Construir os hábitos que levam a uma vida alegre, repriorizar pessoas e o que realmente é importante para a gente. Então, é possível viver com depressão? É sim. Mas se você seguiu os tratamentos certinho, é muito provável que você não precise viver com depressão e, de quebra, ainda viva muito melhor do que você vivia antes. E se você acha que a Eureka pode ajudar você ou alguém que você conhece nessa jornada, não se esquece de entrar em contato com a gente e marcar a sua conversa inicial. Os nossos terapeutas estão dispostos a ajudar você de qualquer lugar do mundo, online ou presencial.